Olá pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre algo que tenho pensado nos últimos dias. Como vocês sabem, eu sou portador de distropia muscular de Boucher, que é uma doença genética e progressiva, e que não tem cura hoje ainda. Porém, existem tratamentos, formas de melhorar a vida e prolongar essa vida, de uma forma melhor e com mais qualidade. E hoje que eu percebo que muitas pessoas não têm tido as informações corretas, com os encontros de DMD que eu tenho organizado, dá pra se perceber o quanto ainda falta informação, o quanto ainda os pais não sabem lidar com a doença. E hoje, a distrofia de Boucher não tem sido mais uma doença considerada como rara. Pois, sabe-se que há um índice muito grande, que muitas vezes não temos, assim, a ideia de números de portadores que estão afetados por essa doença. E eu fico imaginando quantas pessoas não têm informação. Eu percebo, assim, pela minha própria história, que eu vivi muitos anos sem ter informação, sem conhecer, sem ter uma nova perspectiva. Quantas pessoas não continuam dessa forma? Quantos pais, quantos portadores não sabem de que forma melhorar a sua vida? E eu sei que hoje há uma falta de informação médica, que os médicos não sabem muito lidar com isso. E na tese mesmo eu passei por isso, porque eu tinha um irmão com distrofia também. E na época, não sentia tanta informação. E eu sei o quanto ele sofreu por não ter o BIPAP, não ter recurso. E que ele veio a falecer, até mesmo por falta médica. Por falta de conhecimento. E eu percebo que nós temos muito o que fazer. Mas muitas vezes eu percebo também que nós vivemos tão envolvidos com as coisas do dia a dia, com as necessidades que vão surgindo. E vamos aprendendo a lidar com ela da forma que nós conseguimos. Mas eu tenho a ideia de iniciar um movimento de conscientização. E nesse movimento, tentar lidar com ele de várias formas, tentando perceber as necessidades primárias. que a minha primeira atitude foi e tem sido organizar encontros de médicos, de pais e portadores para se aprender como lidar com a doença. E hoje, outra ideia que tem surgido é de fazer um movimento de conscientização de profissionais de profissionais da saúde, como fisioterapeutas, médicos. E dentro desse movimento, eu tenho essa ideia de criar projetos como palestras voltadas para médicos, workshop para treinamento, como de fisioterapeuta, como lidar com as situações que vão surgir com a doença, e os pais mesmo lidarem com isso. E uma das atitudes que eu fiz primeiro foi realizar esses encontros e gravar essas palestras com médicos e fisioterapeutas que estão acostumadas a lidar com essa doença. Eu percebo, assim, que mesmo que eu tenha gravado essas palestras, muitas pessoas não dão muita importância a ter essas palestras. Eu disponibilizei elas em DVD para que pais e os trabalhadores de saúde tenham o conhecimento maior da doença. Eu acredito que, inicialmente, nesse processo de coerceização nacional, que eu tenha me empenhado, me dedicado a isso, eu acredito que seria bom todos os pais profissionais de saúde terem esses DVDs, adquirirem esses DVDs para que haja uma conscientização maior. E algo que eu tenho pensado que seria bem legal é que os pais ou portadores terem esse DVD e passarem para seus médicos, para os fisioterapeutas que tratam dos seus filhos. Eu acho que isso é bem legal. E é assim, algo que eu dou uma ideia mesmo para vocês fazerem inicialmente. E algo que eu quero é conhecer, saber quantas pessoas têm com essa doença em cada região, porque novos encontros de estrofias vão surgir. em novas regiões, no Brasil. E nós precisamos mesmo nos unir para que essa realidade hoje seja mudada. Porque se ficarmos cada um no seu individualismo, cada um buscando a sua própria forma de se adaptar a essa doença, eu acho que muitas coisas não vão mudar. Para se unirmos, como nós todos sabemos como que é essa realidade, eu acho que as coisas vão para a frente. E muitas coisas vão mudar, porque muitas vezes nós esperamos a cura, um tratamento que mude totalmente a situação. mas por enquanto não tem, então vamos lidar com aquilo que nós temos no momento. E usar os recursos que temos disponível no momento. É isso que eu quero dizer para vocês. vamos nos unir. Tchau, 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 tchau.